E fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, estou aqui com a parte 1 de GRANDE PÁ E hoje galera, vamos zerar o GRANDE PÁ Hoje a gente vai ganhar, essa aqui é a parte 1 de eu zerando GRANDE PÁ Tá vendo a casa ali ó, e olha ele aparecendo ali na janelinha ali ó Espera ó, olha ele ó Então, start, bora jogar Comece aí galera Tá, quando eu vou zerar eu sempre passo por aqui Tá, vamos aqui né Aquele policial morto que eu tava falando pra vocês galera Eu sempre vejo ele aqui, ele sempre fica aqui no jogo Tira, tira a mão do olho, seu animal Tira a mão do olho, idiota Vamos abrir aqui né Abre aqui Tá, aqui né Peguei, geniporte A metade do motor do carro galera Eu sempre pego isso aqui quando eu vou pegar um negócio lá Será que ele vai me ver por aqui galera? Duvido Tô escondido Será que ele vai me ver por aqui? Olha galera, olha ele lá Duvido que ele me veja daqui Caraca galera, o bonequinho de abaixar e subir É o mesmo bonequinho lá do Orocon Olha o bonequinho ali no canto Aquele bonequinho Me viu Burrice Só Galera, eu nem sabia que ele ia me ver dali galera Tá, bora pegar essa parte do motor Vamos lá Vamos lá Tá, aqui na... Da pra amanhã metade do motor do carro Peguei uma seringada e vou dar uma seringada nele Aquela seringa do jogo Olha o carro dele velho Galera, vocês vão tomar um susto Olha o susto que vocês tomaram Tira a mão do olho Tira a mão do olho Tira a mão do olho, tá maluco? Tu não quer Ficar o quê? Quer o quê? Pra tampar o olho e sapato Pra quê? Pra ficar igual maluco? Tampa o olho, ó Abre isso aqui Seringa 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 com pelua de dormir Espera ele vim Espera ele vim Um, dois, três e... Um, dois, três e... Toma! Caraca, galera Ele voou bem pra perto de mim, galera Agora eu preciso pegar... Agora eu quero pegar a chave... Aqui, a vermelha Pra abrir aquela porta lá Agora eu sei Quando eu abrir essa porta Eu preciso da motosserra Esperou que ele não tinha acordado, galera Se ele acordar já ferrou Esperou Ele acordou, galera Vocês viram esse balde de suspense? Quando ele acorda? Cadê ele? Onde é que tá ele? Onde é, galera? Ele continua lá Desmaiado Abre essa porta Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Cortei Vamo lá Fugir Ó 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 É Ó Ó Ele vai passar por ali, galera Ele sempre passa ali ali é a cozinha, na verdade ali, galera, é a cozinha Vocês sabem disso? Ali é a cozinha Você sabe o que é ali a cozinha? Tá, foge Foge Um zumbi, cara Um zumbi Olha, galera, o que é isso? Mais um zumbi Vai passar outro, vai passar outro É o mesmo zumbi, galera Seringa? Injeção Vamos ver se ele vai vir pra cá, galera Vamos matar ele pra cá Vamos ver se ele vai vir Tô com a agulha Vamos lá, vem Eu tô com a agulha, hein Eu tô com a agulhão, hein Eu tô com a agulha, hein Toma, toma, toma a agulhada Toma Toma Levou uma agulhada, hein Vamos lá pegar Vamos lá pegar Vamos lá pegar Peguei Agora eu vou ter que pegar aquele machado lá Que eu quero quebrar a madeira da porta Olha ele lá Vamos lá Vamos lá pegar Vamos lá Vamos pegar aqui Vai lá, carrão Vai lá Isso, carrão Tá, aqui, né Tá, galera Não O que é isso? Eu tô pequeno Eu tô pequeno Mesmo com o mesmo de cima Olha lá Olha o nível de sacanagem, galera Olha o nível de sacanagem Ele não me deixa em paz, galera Ele não me deixa em paz, galera Atravessei Olha, galera Ele bugou Olha ele lá Ele ficou lá Com a garagem lá no carro Ele ficou lá com o carro lá Ele ficou lá com o carro lá Ficou bugado Ficou bugado Sala que merda é essa Pronto Agora eu vou pegar o pé de cabra Onde tem uma mulher pendurada lá Então tá tudo certo, Mar A máquina do tempo tá prontinha Pra te levar de volta pra cá Ei, mas e a comida? Você quer que eu chegue na terra Assim bem magrino? Como eu vou explicar pra mim agora? Tá bom Vamos lá Olha lá Caraca, galera Na hora que eu fui pra cá Ele sumiu, cara Olha lá, mulher Olha lá Pega esse pé de cabra Animação da mão, galera Que aparece a mão dele Pegando uma coisa ali Pegando os objetos É a mesma coisa que psicopatihante Mr. Mitch Já fiz série de psicopatihante Aí no meu canal Tá aqui, né? Ele tá aqui, né? Ele não tá aqui Eu vou me soltando E que tema estranho É porque máquina estranha Ficou lá bugado, galera Ficou lá na garagem Bugado Pega Vamos lá Agora eu só volto a pegar lá o Agora eu quero pegar a chave verde Não Mano, eu pensei Eu pensei, galera Eu pensei que ele tava lá embaixo Ele foi pra cá do nada Mano, na hora que eu fui Sério, galera Na hora que eu fui Lá pra cima Ele tava lá, galera Eu pensei que ele tava na garagem Tava lá Igual maluco Na garagem Porque quando ele Quando eu dei bugando Ele tava que nem maluco Bugado na garagem Anda Esse elevador não desce? A casa dele é muito imensa Zumbi Zumbi Vamos lá Anda, abre Abre aqui Clic Gol de quem? Fecha aqui Anda, vai pra cima Que demora, cara Olha, galera Os números Do elevador Fugir Rápido Senão ele pode estar aqui Consegui Então, galera Esse foi o vídeo Espero muito Se vocês tenham gostado Eu vou trazer a parte 2 E vai ficando por aqui Tchau